Neste final de semana, polêmicas na televisão voltaram a acender a discussão sobre machismo. Teve briga no BBB, comentário de Silvio Santos sobre Raquel Charazade. Quem explica melhor esses casos é o repórter Vinícius Moura, que também integra aqui a bancada do Morning Show. Vai lá, Vinícius. Oi, pessoal do 3 em 1. Olha só, uma semana após o cantor Vitor Chaves ter sido indiciado por agressão à esposa grávida e o caso de abuso sexual do ator José Maier ter tomado os noticiários, mais duas personalidades da televisão tiveram os nomes relacionados ao machismo e ganharam as redes sociais. Um deles, o participante do BBB Marcos, em mais um episódio de relação abusiva que mantém com a namorada Emily dentro do programa, acabou passando do aceitável para ofensas e intimidações. Presta atenção, você só está comigo. Presta atenção. Só um pouquinho. Emily, presta atenção. É a tua atitude. Presta atenção, Emily. Você tem que ficar comigo independente de quem eu ache que tem que ganhar. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Quem acha, Emily? É o público. Outro que roubou a cena foi Silvio Santos. Sem papas na língua, o apresentador de 86 anos não poupou nem os funcionários do próprio SBT. Dessa vez, a maior vítima do dono do baú foi Raquel Xerazade. Incomodado com a postura política da jornalista, Silvio deixou claro que não a contratou para dar opinião. Quando você me chamou, você me chamou para opinar. Não. Para você continuar com a sua beleza e com a sua voz, para ler as notícias do teleprompter. Não foi para você dar a sua opinião. Bom, pessoal, do 3 em 1, mediante esses dois casos, deixo duas perguntas para vocês. Na luta contra machistas, assediadores e misóginos, como devem ser enquadrados Marcos e Silvio Santos? E como o telespectador deve reagir a esses dois episódios? Começo com você, Vera. Bom, acho que são casos diferentes, né? O participante do Big Brother, que eu não assisto, eu sou super televisiva, tá? Assisto um monte de coisa na TV, assisto novela. Mas esse Big Brother, eu nunca tinha visto até tamanha gritaria que eu vi nesse fim de semana. E aí eu fui ver esse sujeito. É claramente um psicopata. Eu assisti várias cenas dele. Ele é médico, o que dá muito mais medo ainda, porque ele tem um olhar ali super assustador, agressivo. Não é só que ele foi agressivo nas palavras, ele machucou a menina. Isso não é um comportamento aceitável. No ano passado, uma outra participante que deu um tapa num colega foi expulso. Ele tem de ser expulso, porque isso é um exemplo horrível no momento em que se tenta educar a população para igualdade, para não violência, para agressão contra as mulheres. O governo federal tem uma campanha contra a violência contra a mulher e a Globo vai permitir que o sujeito fique batendo na menina e praticando um assédio moral claríssimo ali, evidente em cima dela. Então eu acho que esse caso a direção da Globo tem de resolver. Mesmo porque se não resolver, ela vai receber uma notificação da Delegacia das Mulheres do Rio que já abriu um procedimento. Quanto ao Silvio Santos, eu acho que ele está a gagá. Eu acho que é só isso. É coisa de velho gagá. Porque, enfim, não tenho nada mais a comentar a não ser isso. É lamentável. E você, Madu? Não, Vera, não é isso não. Não? Então... Então vai. O que é, então? Vou começar pelo seu Silvio. Conheço bem o seu Silvio, ele é muito esperto. Ele é muito esperto. Ele não falou só disso, desse problema do conteúdo da Raquel Scherazade, não. Só da Raquel. Ele falou também do Danilo Gentili, que os dois falam muito de política, dá muito problema para ele. Ele falou isso com sinal aberto, ele falou isso em público. Isso foi uma esperteza grande do Silvio Santos, que ele jogou no colo das autoridades uma eventual censura, uma eventual pressão externa, por conta do que o Danilo Gentili e a Raquel Scherazade comentem nos seus programas. Então, de certa forma, ele fez aí um escudo protetor. E aí eu conheço o seu Silvio bem, e nas entrelinhas ele está dizendo o seguinte, continue tacando o pau, que eu já denunciei isso para a massa, entendeu? Ele continua lendo no telepronto, seja bonito, ele está dizendo o contrário. Ele está dizendo, olha, eu sofro pressão das autoridades por conta do que vocês dizem. E ele está dizendo isso em público, e ele está mostrando que existe, mesmo porque a televisão aberta no Brasil é uma concessão pública em caráter precário. É igual na Venezuela, pode ser cortada a qualquer momento. Então, as TVs, elas ficam reféns realmente do poder público, do governo que está de plantão lá. Isso sempre ocorreu. Mas isso, mas nunca ocorreu de uma TV perder a concessão. Não, mas eles fazem pressão. O Cassete e Planeta, um dia, vamos esclarecer isso, mas eu tenho em conta que muito da gente ter saído do ar foi pressão do governo Lula, sim. Foi muito por conta de pressão de governo. Porque a gente fazia piada com todos os governos. Quando começou a chegar o governo do PT, a gente começou a sofrer uma série de restrições que não havia antes, entendeu? Deu de conteúdo. E acabou que o programa foi perdendo a graça e saiu do ar. Foi isso que aconteceu. Agora, só para falar com relação ao Big Brother, que eu acho que você faz muito bem, velho, em não assistir. É um programa que é deseducativo, desinteligente, não é entre entendimento. É um absurdo que se fique passando um troço desse, já sei lá, vigésima, quando as pessoas percam tempo com uma bobageada dessa. E no caso ali do rapaz, que eu tive que ter para poder trabalhar hoje e assistir, é igual corrida de Fórmula 1. Fica todo mundo assistindo corrida de Fórmula 1. As pessoas querem ver o circo pegar fogo. Querem ver quando morre um mesmo. É isso. Ah, morreu. Aí fica todo mundo, coitadinho. É lamentável, absurdo. As pessoas querem ver morrer. E ali no Big Brother, as pessoas querem ver isso. É os seres humanos levados aos seus limites, trancados num lugar, parecendo uma jaula, tratados como os animais. Então, é isso aí que vocês têm. É isso que vocês querem, é isso que vocês têm. Agora, não assistam. Não assistam. E é impressionante como empresas ainda gastam publicidade com essa bobageada. Agora, é inacreditável, porque o que a Globo fatura com o Big Brother Brasil é mais do que o Silvio Santos fatura com a SBT o ano inteiro. Para vocês terem uma noção do que é isso. Ansioso para falar sobre o tema, também o nosso Carlos Andreasa. Você, Andreasa, o que você acha de tudo isso, já trazendo a colocação da Vera e do Madureira também? Muito boas análises, muito boa análise do Madureira. Olha, eu deixo até... É claro que nos dois casos há violência contra a mulher, tá? Mas o fato desse enfoque ser o primeiro, me parece, nesse caso, desviado. Não é o mais importante, nesse caso, a violência contra a mulher. Embora haja, tá? Primeiro, sobre o Big Brother. É um sinal de uma doença avançada na sociedade, não só brasileira, como mundial. Aqui no Brasil e no mundo, aqui no Brasil são 17 edições. Nós estamos na 17ª edição desse troço. Big Brother Brasil. O que isso quer dizer sobre nós, em termos de sociedade? Madureira falou, o que as pessoas... Por que vocês colocam as pessoas... Por que se colocam as pessoas confinadas naquele troço? É pra eles discutirem alta literatura? Tratados de filosofia? É pra refletir? É pra falar coisas bonitas? Pra difundir o amor? Ou o interesse é criar pressão sobre as pessoas pra que elas extrapolem? Inclusive pra que o psicopata se manifeste como tal? Não é isso que se quer? Essa pergunta precisa ser feita. A TV Globo coloca aquele pessoal ali. Pra quê? Não é pra trepar debaixo do edredom? Não é pra mostrar o peitinho? Não é pra acontecer casos como esse? Não é pra situações extremas? É. É isso que se quer. Aqui no... A audiência aumenta. Aqui no programa, quando eu e Madureira discutimos, sem ser combinado, e nós não estamos sob pressão como aquela, a audiência sobe. A galera gosta. Então é isso. A nossa sociedade vive organizada em termos de Big Brother Brasil. É isso. É isso que nós temos. No caso do Silvio Santos, ele está assim, gagar. Mas há uma investigação a ser feita aí. Ele confessou. Hoje ele confessou que recebe pressão. Madureira falou. Tá dito. Eu recebo pressão. O que o jornalismo precisa investigar? Não vejo essas pressões serem feitas. Ô Silvio, que pressão é essa? Quem o está pressionando? Quem está reclamando da sua programação? Quem está tentando tutelar a liberdade da sua jornalista? Por que ela não pode emitir opinião? O que está por trás? Não é, obviamente, ou não é primordialmente, a concessão da TV, como Madureira falou. É, sobretudo, o anunciante. O dinheiro público. Então eu quero saber quem está pressionando o Silvio Santos contra Raquel Scherazade e Danilo Gentili. É isso que está em questão. Quem? Uma coisa, Vera. Eu tendo a achar que se a gente for fazer essa investigação, vai chegar à conclusão que ninguém e que deu isso na cabeça do Silvio Santos e ele falou ali, como ele já falou um monte de bobagem até para a filha, aquela Helen Ganzaroli, ele está com a torneirinha de asneiras aberta, gente. Desculpa, é disso que se trata. Se ele pode ser misógino, eu também posso ser preconceituosa em relação a isso. Agora, voltando no tema do Big Brother, eu concordo. Ninguém está ali para discutir literatura, nem nada disso. Porém, é um programa de entretenimento, as pessoas estão ali para mostrar realmente do que elas são feitas, o caráter, esses joguinhos, mas quando a coisa resvala para uma apologia à violência, apologia ao assédio, uma prática explícita de violência e de assédio, a emissora tende a entrar como um árbitro. Aquele Tiago Leifert está ali com essa missão de ser um árbitro. A direção do programa está ali e existem regras para isso. Então, mesmo na jaula, tem que ter regra. Então, eu não acho o programa... Eu acho que esse programa já tinha que ter sido abolido há muito tempo, mesmo porque até dentro desse critério de show business bizarro, ele já está ultrapassado. Mas o que houve ali foi um episódio realmente de violência. E se ele pegar uma faca? Tem faca na cozinha? E for para cima da menina? Aí vai entrar alguém correndo ali? Dá tempo? Eu acho que a Globo está correndo. Não sei, mas a audiência explode. Só como a título de informação dentro disso que a Vera estava falando, a delegada da Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, a Viviane da Costa Ferreira Pinto, determinou agora à tarde a abertura de investigação sobre a briga. Segundo a diretora da Divisão da Polícia de Atendimento à Mulher do Rio de Janeiro, a Márcia Barreto, a tortura psicológica que Martos pratica é considerada violência doméstica. Informação que saiu há pouco. Vamos, então, ouvir os nossos ouvintes sobre esse tema. E se sobrar um pouquinho de tempo, a gente ainda bate um papo aqui com os três. Vai lá, Regina. Eu sou Maria de Osasco. É lógico que a Globo está sendo omissa com relação ao participante Marcos. Que baixaria? O que é aquilo? E a Globo não fez nada. Meu nome é Gregory de Inpuguaçu. Então, eu não vejo que haja conivência, nem muito menos omissão por parte da Globo. Se houvesse algum mal maior para a integridade física da Moçoi, eles já teriam agido. Eu sou o Marcelo aqui de São Paulo. Claro que a Globo está sendo omissa. Ela poderia expulsar o participante. Só que tem uma coisa. Com toda essa polêmica, vocês têm noção do quanto eles estão ganhando de audiência? Mas como não houve nada mais grave, digamos, uma agressão clara, eles fecharam os olhos para ganhar audiência. Aí a participação dos nossos ouvintes, o último, mais ou menos, na linha do que disse o Madureira. Só lembrando que esse cara, depois de ter agredido a menina, tanto verbalmente quanto pego no punho dela, e ela mostrou depois que ficou marca e tudo, ele foi mantido no programa com 77% dos votos. O que mostra a tese do Madureira e do André Aza, de que o público quer ver pão e circo mesmo, e sangue junto com o pão. Agora, diga. Só para registrar o seguinte, nós não estamos aqui nessa pauta falando sobre o Big Brother Brasil. Eu espero que o nosso ouvinte... Não, claro que não. A pauta não é o Big Brother Brasil. Nós estamos falando de sociedade, de cultura, de doença. Comportamento humano. Doença, doença. E a gente cobra a ética dos governantes, dos políticos, e vota num sujeito que faz isso. Quer dizer, qual é a ética? Quais são os valores que a gente... E tem muita gente aqui no chat falando, a menina é maior vagabunda, ela mereceu. Pelo amor de Deus, gente.